Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje a gente vai replantar palenopsis. Pessoal, quero fazer replante nesse materialzinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse parro de barro, essa moringuinha aqui, né? Muitas pessoas já usam, mas hoje, gente, eu quero passar algumas dicas da maneira correta de usar, se você vai colocar água, quando você vai colocar água dentro da moringa, se você vai usar espagno, se não vai usar espagno. E tenho aqui alguns resultadinhos que eu quero já mostrar para vocês, porque, gente, não é só palenopsis que você pode cultivar nessa moringuinha de barro, tá? Você pode cultivar também outras orquídeas. Tenho aqui um arranjinho bem bonito para mostrar para vocês, que, aliás, nós fizemos juntos aqui no canal. Olha que bonitinho que ficou esse arranjo de oncídios. Percebam o enraizamento dele, está excelente, né? Por quê, pessoal? Porque a gente seguiu aí todas as regrinhas, todo o passo a passo para conseguir com que ela enraizasse nesse local. E hoje, a gente vai salvar uma palenopsis. Quero mostrar para vocês a menina que a gente vai replantar. Ela é essa aqui. Gente, percebam que ela está carreluda, né? Essa menina, gente, ela estava em um coquedama, tá? Lá na minha garagem. Gente, eu tenho vários coquedamas de palenopsis. Todos estão lindos. Mas essa aqui, né? Especificamente essa, não estava muito bem. Então, eu resolvi retirar. Precisamos fazer com que essa menina solte novas raízes. Ela tem raízes vivas, sim. Essas raízes aqui, ó, estão vivas. Mas eu quero que ela saia novas raízes do caule. Ela já floriu, ó, deu duas aços florais. Já cortei. Isso aqui é esmalte que eu coloquei para selar. Por isso que ele está vermelhinho, tá, gente? E a gente vai fixar ela nessa moringuinha usando para amarração esse material aqui que é fios de meia calça. Elis, porque você não vai usar o lacre. Gente, meu lacre acabou, tá? Mas vocês sabem que eu também sempre uso esses fios de meia calça. Para colocar aqui, gente, fica bem discreto no arranjo. Não aparece. Nesse caso aqui, ó, percebam para vocês verem. A gente usou a meia calça. Vê como fica bem discreto, ó. Se chegar bem pertinho, dá para ver os fios de meia calça. Mas olhando assim, ó, nem dá para notar, né? Eu gosto dos arranjos bem discretos. Gente, então vamos montar esse arranjinho? Já deixa o seu like aí, meu inscrito querido. Já manda energia positiva para essa princesinha aqui que está precisando de um carinho, né? Enquanto eu faço esse replante, eu vou passando as dicas para vocês, tá? Sobre como deixar água, se eu vou deixar água, como que eu vou fazer, se eu vou usar o espagno. Vamos abaixar aqui a câmera, gente, que enquanto eu vou fixando ela aqui, a gente vai conversando e eu vou passando todas essas dicas para vocês, tá? Eu acho que assim vai dar para ver. Vamos abaixar mais um pouquinho. Agora sim dá para ver tudo, né, gente? Pessoal, o que eu vou fazer nesse momento com essa menina? Elis, você vai deixar com água, moringuinha, sempre com água? Pessoal, quando a gente faz o replante na moringuinha, tá? No pauzinho de barro, né? Conforme algumas pessoas falam, nesse momento de começo, sim, você pode deixar aí ela cheia de água. Após o enraizamento dela, quando as raízes já tomarem conta de toda moringuinha, a gente não precisa, tá? Deixar com água, você pode colocar aí uma vez na semana ou a cada 15 dias, não precisa deixar ela sempre com água. Somente nas primeiras semanas que você vai fazer o replante, que ela tá precisando de um pouquinho mais de umidade para se desenvolver, aí sim você vai deixar com água, depois não precisa. Gente, outra questão também que algumas pessoas sempre perguntam, é o uso do esfagno, tá? Nesse caso. Gente, se esse material já é bem úmido, se ele está com água dentro, está soltando essa umidade para as raízes, gente, não precisa deixar com o esfagno, não precisa colocar o esfagno, ela já vai receber essa umidade, esse frescor do começo, né? Que ela vai precisar. Gente, percebam que eu vou passar as raízes que estão vivas aqui em volta da minha moringuinha. Olha, gente, tô passando aqui. Sabe por quê? Para ela sempre estar em contato com essa umidade e para que essa raiz velha solte novas ponteiras de raízes novas. Prestem bastante atenção nos detalhes aí de cultivo para você ter um cultivo assertivo. Gente, fique nesse vídeo até o final que depois da gente fazer esse replante, eu vou mostrar já um resultado de falenopsis na moringuinha para vocês que eu já tenho. Sem segredo algum, eu vou pegar a minha meia calça feminina, vou fixar entre esses meus dois dedos aqui, vou deixar bem explicadinho até a amarração para vocês. Segura a ponta da meia nesse dedo e vamos puxar aqui. Gente, vou passar por baixo dessa haste aqui, ó, tá? Que ela vai me ajudar também. Vou passar em volta em cima das raízes que eu coloquei aqui na moringuinha e vou segurar aqui na frente, tá? Essa outra meia que eu estava segurando eu vou dar volta até aqui atrás, vou puxar a outra ponta e vou amarrar em cima da raiz que eu deixei em volta da moringa, tá? E vou dar um nó bem apertado, gente, bem forte, tá? Não precisa ter medo de quebrar a raiz que ela não vai quebrar, porque eu já deixei gente, ela de molho na água antes de fazer o replante, ela está bem maleável, olha aqui, ó, a gente já amarrou aqui, tá? Mas ela já está, gente, ela está super firme, ó, bem firme mesmo, mas vamos passar mais uma aqui nessa parte de baixo, vamos passando aqui, porque tem mais uma raiz solta aqui, que eu quero prender na moringa, tá? Aqui não precisa dar muitas voltas na parte de baixo, eu vou dar só uma volta, vamos passar mais uma aqui, porque duas voltas o nó vai ficar mais firme, tá, gente? E vamos fazer o nozinho aqui desse lado também. Esse resto, gente, essas pontas aqui vocês podem cortar, é claro, né? Depois. E aqui, gente, qual é o meu toquezinho final pra ela? É o meu adubinho Forte Cote 15, 9, 12. Nesse momento de replante, gente, é super importante vocês usarem, tá? O Forte Cote 15, 9, 12. Ele vai ajudar tanto no enresamento, quanto também na brotação dela. A gente pode, pessoal, até usar a mesma meia, tá? Pra fazer essa amarração aqui. Ou você pode colocar um palitinho de dente aqui, tá? No furinho do porta-dubo e colocar bem assim do ladinho dela, fica bem bonitinho. Quero mostrar pra vocês, pessoal, um resultadinho que eu já tenho aqui, eu quero falar de rega também. Vou subir a câmera. Como eu vou regar eles no pauzinho de barro, né? Na minha moringuinha. Pessoal, vamos ver o resultado aqui agora? Gente, olha que coisa mais linda. Me desculpem aí. Olha, gente, que bonitinho que essa já ficou, já se desenvolveu, já está aí bem enraizada na moringuinha. Olha lá o porta-dubo de tampinha de garrafa, muito bonitinho, né? E essa está pronta. Coloquei um araminho aqui pra pendurar. Gente, rega nesse caso. Pessoal, a água, nesse começo aí de replante que você fez, que você colocou dentro da moringa, não vai substituir a rega. Nesse cultivo aberto na moringuinha ou na madeira, a rega deve ser diária, gente. Sempre no finalzinho da tarde, tá? Sempre que ela estiver totalmente seca e nesse cultivo aberto na moringuinha, gente, você não vai ter dúvida se o seu substrato está seco, se não está seco. Ele vai secar por ser esse cultivo assim mais aberto. Plantinha debilitada, plantinha com folhinha murcha, plantinha que estava sofrendo. Gente, sempre esse cultivinho aqui aberto que eu passo pra vocês. Ela vai enraizar mais rápido, ela vai ter mais força pra se desenvolver, tá bom? Então, vamos mostrando aqui, resultadinho desse replante, dessa menina, como eu sempre faço aqui no nosso canal, que é a nossa novela das oito. Todos os dias tem vídeo, tá bom, gente? Às oito horas da noite. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não perca. Todo dia tem dica diferente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero todos vocês amanhã, às oito horas da noite, com muito carinho. Tchau, gente. Até amanhã.